Os dias vão passando, eu vou sentindo Cada vez mais saudade de você Seu sorriso e seu olhar me ilumina Seus doces beijos faz minha vida renascer Quero lhe ter a cada passo ao meu lado Só você fez renascer minha ilusão Você é flor da primavera em minha vida Eu sou o sol pra aquecer seu coração Meu coração se apaixonou Pra onde ir embora a solidão A lua cheia aparecer A medida da escuridão Não sou o rei, não tenho trono Mas encontrei uma rainha E o que só me interessa agora É que eu sou dela e ela é minha Meu coração se apaixonou Pra onde ir embora a solidão A lua cheia aparecer A lua cheia aparecer Pra me tirar da escuridão Não sou o rei, não tenho trono Não sou o rei, não tenho trono